Era um cantor sitanejo muito jovem, 41 anos, e ele tinha ali uma característica justamente do alto astral, um cara muito brincalhão. E o último vídeo postado ali no feed do cantor, se a gente puder até colocar aqui, espelhar o meu celular no telão, mostra mais um show que ele fez, foi o último show que ele fez e falou que não poderia faltar a música que era a música preferida dele, que era a música de sucesso, foi na cidade de Pedra Preta, em Mato Grosso. Então a gente observa que ele era um cara que realmente tinha uma legião de fãs, principalmente em estados ali, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pela origem dele e por onde ele fez carreira, trazendo então todo um trabalho muito forte. E esse sucesso que ele fez com uma música de novela acabou alavancando a carreira. Era um cantor sitanejo muito jovem, 41 anos, e ele tinha ali uma característica justamente do alto astral, um cara muito brincalhão. E o último vídeo postado ali no feed do cantor, se a gente puder até colocar aqui, espelhar o meu celular no telão, mostra mais um show que ele fez, foi o último show que ele fez e falou que não poderia faltar a música que era a música preferida dele, que era a música de sucesso, foi na cidade de Pedra Preta, em Mato Grosso. Então a gente observa que ele era um cara que realmente tinha uma legião de fãs, principalmente em estados ali, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pela origem dele e por onde ele fez carreira, trazendo então todo um trabalho muito forte. E esse sucesso que ele fez com uma música de novela acabou alavancando a carreira. E esse sucesso que ele fez carreira.